Eu quero saber aonde estou Fala que me ama, que me quer Que eu sou o seu amor Será que é verdade o que fala? Será que em você eu posso acreditar? Se estou perto, me esnova, não quer me amar Já tomei uma decisão Não quero mais sofrer Dói demais no coração Não queria te perder Se amor é tudo que eu tenho em mim Só existo pra te amar Mas tudo tem um fim Se foi eu a culpada Eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Amor é tudo Já tentei de tudo Mas você não me quer mais Sua indecisão é um mistério Siga em paz Se foi eu a culpada Eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo Talvez já tenha outra pessoa Alguém em meu lugar Talvez eu perdi pra me encontrar De vez Vou chorar, vou sofrer, mas o tempo eu sei vai curar Essa dor Essa dor O que eu sinto por você é amor Já tomei uma decisão Não quero mais sofrer Dói demais no coração Dói demais no coração Não queria te perder Esse amor Esse amor é tudo Que eu tenho em mim Só existo pra te amar Mas tudo tem um fim Se foi eu a culpada Eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo Já tentei de tudo Mas você não me quer mais Sua indecisão É um mistério Siga em paz Se foi eu a culpada Eu só peço pra você me perdoar Mas ouça Ah, amor é tudo